Olho nos teus olhos E em meio a tanto pranto Parece mentira Que eu crucificar Que és o pequeno Que eu embalei Que adormecia Tão logo em meus braços Aquele que sorria Ao olhar o céu E quando rezava Ficava sério Sobre este madeiro Vejo o pequeno Que entre os doutores Falava no templo Que quando perguntei Respondeu com calma Que se encarregava Dos assuntos de Deus Esse mesmo menino Que está na cruz O rei dos homens Se chama Jesus O rei dos homens Se chama Jesus Esse mesmo homem Já não era um menino Quando naquelas bodas Quando naquelas bodas Lhe pedi E mais vinho Que alimentou Que alimentou A tantas pessoas E aos pobres enfermos E aos pobres Os olhou Os olhou de frente Sorriu com aqueles A quem tanto amor E chorou em silêncio A morrer A morrer Seu amigo A morrer Já cai A tarde O céu fica nublado O céu fica nublado Logo voltarás Ao Teu Pai Eterno Dorme Pequeno Dorme Meu Menino A quem Eu entreguei Todo o meu carinho Como em Nazaré Como em Nazaré Naquela manhã Eis aqui Tua serva Eis aqui Tua serva Tua escrava Tua serva Tua serva Tua serva Tua serva Tua serva Legenda Adriana Zanotto